E na nossa aula de português hoje, nós vamos trabalhar os substantivos. Os substantivos próprio, substantivo comum e substantivo coletivo. Primeiramente, o que é um substantivo? Substantivo é a palavra que nomeia os seres e as coisas em geral. Lembrando, substantivo é a palavra que nomeia os seres e as coisas em geral. O que é um substantivo próprio? Substantivo próprio nomeia os seres específicos como pessoas, locais, empresa e etc. E são escritos com letra inicial maiúscula. Então, substantivo próprio, já está dizendo, é meu, é próprio, me pertence. Então, ele vai ser escrito com letra maiúscula. Da mesma forma que eu uso a letra maiúscula no início das palavras. Então, nome de pessoas, de objetos, lugares, cidades, países, a raça de um bicho. O nome que eu dou ao meu bichinho, então é próprio. Então, o nome próprio, um substantivo próprio, ele vai ser escrito com letra maiúscula. Já, e o que é, tia? Um substantivo comum. Um substantivo comum, substantivo comum, nomeia seres da mesma espécie e coisas em geral. São escritas com letra inicial minúscula. É certo quando iniciam frases. Então, nome, tipo, qualquer coisa de objeto, de seres, em geral. E o substantivo comum, eles são escritos com letra minúscula. Mas, em toda regra, há uma exceção. Mesmo assim, quando ele for começar uma frase, eu uso a letra maiúscula. Não é porque ele é um substantivo comum que eu vou começar uma frase com letra minúscula, não. Eu posso começar uma frase com substantivo comum, mas eu vou usar a letra maiúscula. Os substantivos coletivos. O que é um substantivo coletivo? Substantivo coletivo nomeia um conjunto de objetos da mesma espécie. Então, um substantivo coletivo nomeia um conjunto de objetos da mesma espécie. Quer dizer, um conjunto de alunos, um conjunto de aviões, um conjunto de ilhas, um conjunto de discos, um conjunto de soldados, certo? E os substantivos coletivos, eles podem ser classificados, eles podem ser o coletivo de animais, de pessoas e tempo, certo?